E aí Você pode acompanhar também pelas redes sociais Deixa eu mandar um abraço pro Nelson Santos Né minha diretora? Nelson Santos, sabe onde ele tá assistindo o programa? Em Mato Grosso, na cidade de Sorriso Ele é amazonense Tá acompanhando o nosso programa Né? Pô Nelson, obrigado pelo carinho E pela audiência, viu? Obrigado mesmo, Mário Pinto também tá acompanhando o programa Carlos Nascimento Tá acompanhando o programa Agora que são 6 horas e 25 minutos Ariane Balheiro Ariane, ela é telespectadora assídua, né? Abraço pra você Ariane E todos que estão acompanhando Todos que estão acompanhando o nosso programa através das redes sociais Da internet Tá certo? É só você entrar lá no Facebook Colocar TV em Tempo Online O programa vai estar transmitido ao vivo E aí você pode assistir em qualquer lugar do mundo Até no Japão Quem é que tá lá no Japão, minha diretora? Pastor Simonides Tá no Japão Acompanhando 6 horas notícias Legal Ó, a Elisângela também Tá acompanhando o programa Elisângela de quê? Elisângela Maravá? Maraguá Elisângela Maraguá Obrigado, ó Beijo Obrigado pelo carinho E pela audiência, viu? Deixa eu tomar um cafezinho Ver se tá bom mesmo esse café Olha, café quentinho É da Claudinho, viu? Pelo amor de Deus Beijo, Claudinho Obrigado aí pelo cafezinho Vamos continuar Café com notícias É aqui no 6 horas Na TV em Tempo Falei agora há pouco de um caso Deixa eu botar aqui na mesa Meu café Pra falar sobre esse caso Porque esse caso é muito sério E a gente fala de agressão Dentro de casa Um homem foi preso Por agredir e ameaçar Com uma faca A própria mãe Isso aconteceu por volta De oito e meia da manhã E quando a gente fala disso A gente fala de uma família Desestruturada Quem faz Quem traz os detalhes pra gente É o Valdir Adriano Aqui na tela do 6 horas É isso mesmo Esse caso que passou longe Do espírito natalino Aconteceu na manhã Desta quarta-feira Por volta de oito e meia Lá na Rua da Prata Que fica no Nova Vitória Na zona leste de Manaus Uma mãe Denunciou o próprio filho Por agressão E ameaça de morte No caso A vítima foi identificada Como Ivone Gonçalves Souza E ela denunciou o filho O Bruno Gonçalves Souza De que ele teria Agredido ela fisicamente Na manhã desse Natal E também A ameaçado de morte Ela entrou em contato Com policiais militares Da 4ª Companhia Interativa Comunitária Que chegaram Até o endereço dela E lá O Bruno ainda tentou fugir Mas foi capturado Pela polícia Ele foi conduzido Até o 14º Distrito Integrado De Polícia Onde foi lavrado Flagrante pelos crimes De ameaça E também De lesão corporal Agora ele vai ficar À disposição da Justiça Obrigado Valdir Obrigado pelas informações Olha Deixa eu fazer um comentário Sobre isso Porque eu sou da época Em que Uma palmada Uma palmada Era pra corrigir E nós Enquanto filhos Teremos que respeitar E aceitar aquilo Como uma correção Eu sou dessa época Esse negócio de estar Levantando a mão Pra pai, mãe Pra pessoas mais velhas Isso aí Não é do meu tempo não Muitas vezes A gente critica aqui Direitos humanos Critica alguns órgãos Por quê? Porque acreditam que Isso É que é violência Meu amigo A violência é essa aí É quando você permite Que um filho agrida a mãe Que pai Agrida pai Pai agride filho Agressão mesmo De espancar De estuprar Mas nesse caso aí É totalmente o inverso São os valores Que se perderam Né? É uma família Desestruturada Que cada vez mais A gente Percebe Que isso vem acontecendo Na nossa sociedade É infelizmente As nossas leis Elas muitas vezes Deixam brecha Pra que isso aconteça Infelizmente E as famílias Cada vez mais Se desfazendo Eu sou a favor Da correção De pai e mãe Da correção De pai e mãe Porque evita Muitas vezes Esse desrespeito Porque O que eu aprendi Foi pra honrar Pai e mãe Você tem que honrar Pai e mãe Ao invés de fazer Essas atrocidades Olha E se você tem flagrante Aí quer enviar aqui Pro 6 horas notícias Manda pra nossa produção Que a gente põe no ar O número vocês já sabem É o 993276649 993276649 Vem pra cá Vem pra cá Porque tem flagrante Chegando aqui Na tela dos 6 horas E é um flagrante Da zona leste Olha só Flagrante tá chegando Da zona leste Essas imagens São de uma ação policial Que aconteceu Na noite de ontem E a polícia Prendeu por volta De 10 horas Dois homens Com simulacro De arma de fogo Eita lelê Eles estavam dentro Desse alternativo Aí Estavam dentro Do alternativo Na zona leste E já iam Meter bronca Já iam assaltar Os passageiros Né Só que eu acredito Que a polícia Foi acionada De forma rápida Chegou no local E já prendeu Esses dois Criminosos Com simulacro Olha só que maravilha Bela ação policial Registrada Eu acredito Que por um passageiro E telespectador Do 6 horas Enviou pra gente E a gente tá exibindo Parabéns a polícia Deixa eu falar uma coisa Que isso aqui Acontece muitas vezes Porque tem um aplicativo Se você não sabe Vai saber agora Tem um aplicativo Disponibilizado Pela Secretaria de Segurança Né Que você Clica no aplicativo Esconde o celular E ele E ele vira uma espécie De GPS E aí aciona a polícia Direto E a polícia Fica rastreando Até encontrar O transporte público O ônibus E aí aborda E vê quem é o criminoso Então isso é muito bacana É uma forma sigilosa De você fazer a denúncia Se você for vítima De criminosos Dentro do transporte urbano Esse aplicativo Faz toda a diferença Que é um aplicativo Da Secretaria de Segurança Pública Eu não lembro Como é o nome do aplicativo Não sei se a minha diretora Lembra? Acho que é Polícia 24 horas Alguma coisa nesse sentido Aí E você Aciona esse aplicativo Ele vira um GPS Esconde o celular Né Esconde É Ele vira um GPS E aí aciona a polícia Para que a polícia Atue de forma rápida Como aconteceu nesse caso Parabéns à polícia De Manaus para Itacoatiara O homem foi morto a tiros Na frente da casa dele Marcelo Bezerra Traz os detalhes aqui Na tela dos 6 horas Isso mesmo O crime foi por volta De 8h30 Na manhã de ontem 25 de dezembro A vítima foi identificada Como Raisson Santos Silva De 31 anos O homem foi atingido Com tiros De arma de fogo Provavelmente Calibre 38 O fato aconteceu Na rua Armindo Alze Em frente ao BS Santo Antônio Bem em frente A casa da vítima Que morreu No local Segundo a polícia O autor do crime Se chama Gabriel Ele teria esfaqueado Por Railson Há dois anos atrás E agora resolveu Se vingar O suspeito Mora na mesma Rua da vítima A polícia civil De Itacoatiara Vai investigar o caso Volto com você Aí no estúdio Grande Marcela Bezerra Obrigado pelas informações Meu querido Ó o aplicativo É aviso Aviso polícia Né minha diretora Aviso polícia Você pode entrar Baixar Tá certo É aviso polícia E aí você vai estar Já equipado Com esse Com esse novo sistema De segurança De segurança Aqui do Amazonas Bom Saímos de Itacoatiara Vamos pra Parintins Olha o município Enfrenta uma onda De violência Que vem assustando A população local Imagina que em dois dias Dois dias apenas Foram registrados Um assassinato Tentativas de homicídio Tivemos casos De assassinato Com tiros A queima roupa Na praça Cristo Redentor Como nós noticiamos Aqui Né Então a violência Tá demais Tá demais No município De Parintins Um outro caso Que a gente Trouxe aqui Né Foi de um homem Que foi atingido Por uma terça dada No ombro Ao tentar apartar Uma briga No bairro Palmares E segundo informações De populares Né Esse homem Não resistiu Um jovem Deu entrada No hospital Vítima de tiro Próximo do campo De futebol Do Itaúna Enfim São várias Ocorrências policiais Que estão acontecendo Que estão sendo Registradas Em Parintins É impressionante E algo Precisa ser feito Algo em prol Da segurança Da população Do município De Parintins Precisa ser feito Ou uma ação Estratégica Ou uma operação De saturação Né Rondas ostensivas Porque A ilha Tupinambarana Que é conhecida Mundialmente Pelo festival Folclórico De Parintins Precisa De segurança E aí Não é só O governo do estado Não É o governo municipal Estou falando Da prefeitura Prefeitura Tem que atuar Também Né Prefeitura Tem que atuar Também no município De Parintins Com segurança Não é responsável Pela segurança pública Mas pode ajudar Também nesse quesito Nesse setor Ainda falando De Parintins Teve uma outra Ocorrência Que foi registrada Onde peças De carnes Carne bovina E suína Foram Foram apreendidas Nessa quarta-feira Né E durante Essa apreensão A polícia Encontrou Também Uma espingarda Que pode ter sido Utilizada No abate Dos animais Deixa eu falar Com a Bárbara Aqui Bárbara Mitoso Que está Por dentro Desse caso Ô Bárbara Nesse caso Das carnes Que foram apreendidas Teve também A prisão Detenção De alguém Olá Márcio Bom dia novamente Sim Márcio Quatro pessoas Foram presas Foram homens Entre 19 e 26 anos Que não tiveram A identidade Publicada Identidade Revelada E também Um adolescente De 17 anos Foi apreendido Esse grupo Estava nesse local Inclusive Foi Uma equipe Do 11º Batalhão Da Polícia Militar Que recebeu Uma denúncia Anônima De que Essas pessoas Estariam comercializando Peças de carne Bovina E suína De forma Clandestina Quando os policiais Chegaram Até o local Que fica No bairro da União Na zona sul Do município de Parintim Exterior do Amazonas Eles viram Essas carnes Penduradas com cordas Inclusive Estavam de forma Como se fosse Uma vitrine Como se fosse Um mostruário Clandestino Tudo bem Clandestino Viu Márcio E quando eles chegaram Eles ainda detectaram Que nessas carnes Tinham marcas de tiro Ou seja Eles viram ali Que havia também arma Então eles começaram A procurar E encontraram Essa espingarda E também algumas munições Que pode ter sido A arma utilizada Para abater Esses animais Vale ressaltar Que é um É crime É considerado crime Sim Fazer esse abate Fazer essa comercialização De forma clandestina Sem as documentações Necessárias Sem realmente Ter ali O aval Da Também Da Anvisa Porque assim Márcio É complicado Em locais A gente Precisa Falar isso Para as pessoas Para que as pessoas Tenham essa consciência Para não Comercializar Alimento De forma irregular Porque isso É prejudicial Pode ser prejudicial A saúde das pessoas A saúde pública Então precisa ter Esse cuidado E por isso Que é considerado Sim um crime Por isso Que essas pessoas Foram presas Esse adolescente É apreendido E além também Dessa arma Porque nenhum deles Tinha posse Porto de arma Volto com você Obrigado Bárbara Pelas informações Já já a gente volta A falar com a Bárbara Que ela falou Faz todo sentido Porque muitas vezes A gente acha que A carne Ela é saudável Mas ela é Ela é adquirida Dessa forma Totalmente ilegal Olha só a imagem Olha só Como os caras Guardavam a carne Totalmente inapropriada Olha só Como eram peças De carne bovina E suína Que estavam sendo Comercializadas De forma ilegal Ilegal E aí Toda essa rapaziada Foi presa Com essa arma ainda Que pode Segundo a polícia Ter sido utilizada No abate Dos animais Mas também Pode ter sido Utilizada em outros casos Vale ressaltar isso De Parintins Para Careiro da Várzea Um homem de 34 anos Foi preso Depois de espancar A esposa E os filhos Pequenos Na casa Na casa onde moravam No município Do Careiro da Várzea Interior do Amazonas Isso aconteceu Por volta de 7 De 5 da tarde A polícia local Recebeu o pedido De socorro Da vítima Que estava De prontidão E foi lá E foi lá Preender o criminoso A senhora Estava com o rosto machucado Nariz sangrando Tinha várias lesões No rosto E também Na região da costela É um covarde É um covarde Porque os filhos Também haviam sido Agredidos Estavam com medo Né? Estavam com medo Com pavor Porque o homem Estava louco Endiabrado A mulher foi socorrida Encaminhada ao hospital E o suspeito Que ainda estava na casa Acabou sendo preso Como você viu aí Em flagrante Ele vai responder Pelo crime de violência doméstica E lesão corporal Eu gosto de ver A outra imagem Essa imagem E a outra A outra que aparece Ele dentro do camburão Porque covarde É pra ser tratado assim Eu quero ver Essa violência Essa brabeza dele Quando ele der entrada Numa unidade prisional Aí ó Quero ver essa brabeza Tu é o brabão? Quero ver essa brabeza Dentro da cadeia Onde você vai dividir a cela Aí com vários detentos Aí eu quero ver Você ser bravo lá dentro Quer dominar A área? Então vai lá Quero ver Covarde, né? Isso é covardia total Seis horas e quarenta minutos Ó Tem foto chegando aí Minha diretora Tem foto aí Coloca no ar Aí as fotos Que estão sendo enviadas Pelo nosso WhatsApp 993276649 Olha que lindo Linda criança Aí com o Árvore de Natal No fundo É o Cris Né? E a família do Cris Está acompanhando O programa Olha só Família reunida Acompanhando seis horas notícias Raimundo Raimundo? Raimundo Ribeiro Olha aí Obrigado pelo carinho Pela audiência Seis horas e quarenta minutos Olha aí o trio Samuel Natanael e Ezequiel Olha aí Olha aí Todo mundo aí Acompanhando o programa Maravilha Seis horas e quarenta e um minutos Continua mandando aí a foto Esse aí é o Marcos Marcos do São Lázaro Está acompanhando o programa também Seis horas notícias no ar Olha aí Parabéns Osinete Eita aniversário hoje da Osinete E parabéns Osinete Parabéns Obrigado pelo carinho Pela audiência Seis horas e quarenta e um minutos Tem mais uma Ó Mais uma foto chegando É a Cristiane Cristiane do Coroado Olha só Obrigado Cris Pelo carinho E pela audiência A todos que estão mandando fotos Já já eu continuo Exibindo aqui As fotos que estão chegando Inclusive um abraço aqui Para o Luciano Salles Está acompanhando o programa também Está mandando mensagem No nosso WhatsApp E quem mais Cassiano Cassiano Cardoso Também está acompanhando o programa Está mandando bom dia Bom dia para vocês Né Você continua mandando mensagem Mandando foto Mandando sugestão Pelo nosso WhatsApp Número esse que está na tela 993276649 Agora seis horas e quarenta e dois minutos Já já vou trazer informação para você do trânsito Você está acompanhando imagens ao vivo aqui Direto da Zona Sul Bola do Coroado E também vamos trazer um caso Né Aqui um caso De um quarteto que foi preso Pela polícia Um quarteto de traficantes Não sai daí Eu volto já Música 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 Música